Oi gente, oi família, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, eu tô aqui trabalhando aqui na loja do ateliê Tô falando baixinho e tal, porque eu tô no meio da rua, quase no meio da rua, né gente? Não passa muita gente por aqui, queria mais pra falar com vocês Tô iniciando um videozinho aqui pro canal e espero que vocês gostem, tá? Em alguns vídeos, acho que foi duas vezes que eu falei, que eu gravando, falei pra vocês Que a gente tava vendo se conseguia outra casa mais próxima de onde a gente trabalha E que tem assim, que seja, sabe, umas condiçõesinhas melhor Não que a casa de lá seja ruim, não, não, não é isso A gente gosta muito de ir lá, mas a gente tá vendo se encontra Uma que isso fique melhor pra gente, pra ter pro companheiro mais organizado, tá? Essas coisas assim E a gente encontrou uma aqui próximo de onde eu e Miguel de trabalho E a gente ligou pro rapaz perguntando, né? Se poder dar uma olhada e tal, como é que fazer pra olhar E eu acho que agora do meio-dia, são 11h30 Agora do meio-dia, quando o Miguel de sair do almoço, com a gente almoçada e pra casa A gente vai passar lá, tá? A gente vai passar lá e eu vou gravar um pouquinho pra vocês Vou mostrar lá se a gente vai gostar, se não, se vai dar pra o nosso orçamento Vamos saber preço tudo ainda Se vai dar pro nosso orçamento, se não E eu quero compartilhar com vocês, tá gente? Que eu tô compartilhando tudo por aqui Então assim Já tinha convido a se inscrever no canal Tá ativando o sininho, tá deixando o like Que é muito importante Tô tentando falar um pouquinho mais alto Mas a vergonha não sabe É demais Mas é isso, gente Eu vou mostrar pra vocês Se agora a gente for mesmo agora De meio-dia Faltaram as coisas, né? Ah, é Passaram correndo, imagina Tô ligado, sim? Que meninas Que meninas Faltaram as coisas, né? Oi, gente Chegamos em casa Faz um tempinho que a gente chegou Não devo mostrar muito pra vocês Pra gravar muito Que eu vou ficar em cima, sabe? Uma pessoa Mas a gente não Assim, gostou Mas eu sou muito pequena Eu fiquei em casa Que eu gostei É, a gente achou muito pequena Pelo valor que estavam pedindo Apesar que é no centro Mas ela, assim É clara Né? Tem Os cômodos não são grandes Né? Mas A gente não gostou Por conta disso Sabe? Porque Ela é pequena Não ia caber as coisas Gente É corredor Né? Então não ia caber direito Eu acho as coisas Não sei A cozinha Eu achei pequena também Mas é isso Eu vou almoçar Daqui a pouco eu volto Fale mais um pouquinho com vocês Oi, gente Cheguei em casa Já fui trabalhar Né? Voltei A Ávila tá arrumando a bagunça Porque ela e Micael fizeram a pior bagunça Na sala Fizeram um acampamento E se deitaram Foram dormir Gente Eu tô Assim Super feliz Super feliz Porque eu consegui comprar Uma coisa que eu tava querendo muito Fazia tempo Porque eu olhava nos sites Olhava, olhava Nos sites também De Instagram Né? As lojinhas virtual De Instagram E olhava E olhava E nada De comprar Mas hoje eu peguei Uma promoção aqui Uma loja Da minha cidade Que Eu fiquei louca Pirei Vou mostrar pra vocês Antes que vocês me perguntem Se por que você quer se mudar Assim, gente É Tá distante Né? Pra gente Pra o Miqueta Trabalhar E pra mim também Né? Ir lá pra loja E não é o ruim O ruim é na volta Porque o sol é muito quente É Meu dia Aí volta de duas horas Pra abrir Então é muito quente o sol A gente tá vendo Se vai sair mesmo daqui Ou não Se compensa sair ou não A gente hoje foi marcando De minutos Que a gente chegou lá na rua Pra ver Mas apareceu uma outra casa Bem mais em conta Com água e energia Incluso Só que a gente não olhou Vai olhar amanhã Ah E também outra coisa A gente vendemos a moto Pra investir na loja Porque A gente quer investir na loja E depois Começar na casa Tá? Investir na casa Vou gravar um vídeo pra vocês Explicando certinho Porque tem muita dúvida Aqui Muita gente com dúvida Sobre a construção Da nossa casa Perguntando Muitas perguntas Eu falei que ia gravar Que ia gravar E não gravei ainda Mas eu vou gravar Tá? Vou soltar pra vocês aqui Falando direitinho Explicando O que foi que aconteceu E é isso Vendemos a moto Já faz uns dias E estamos indo E voltando A pé Então Fica um pouco distante Cansativo Tem compromisso De ir na igreja Às vezes A gente dá Seis viagens Porque Vai e volta Vai e vem Volta de novo Dá no almoço Se a noite vai Pra igreja Novamente Então Assim É cansativo Né gente Mas Se a gente for olhar amanhã Amanhã Eu gravo pra vocês novamente Se a gente gostou Ou não Essa a gente gostou Achou Assim Como é que eu falo Posso dizer Uma sensação boa Dentro dela Sabe Um ambiente legal Só que ela é muito pequenininha Muito estreitinha Então Não dá Os móveis não dá Acho que na sala Não ia caber Se coubesse Ia ser bem prensadinha Sabe O rack Sofá A potrona A mesinha de canto Mas é isso Deixa eu virar aqui a câmera E mostrar pra vocês O que eu comprei Meninas Olha só Comprei essas almofadas aqui Que eu tava Faz tempo Faz tempo mesmo Que eu olho Principalmente essa de nó Ainda não é a cor que eu quero Porque não tinha Como eu tava na promoção Já tinha acabado várias E eu vi hoje Né Mas aqui eu gostei Eu trouxe E o que deu Não é pra trazer É Aqui Tá de 40 A 45 Essas almofadas de nó Tava na promoção Por 35 E se comprasse 3 almofadas Ela saia A 25 reais No caso Cada almofada Sairia 25 Dessas daqui É 35 reais Se comprasse 3 Também sairia Com desconto Então Dava 75 As 3 No caso Sairia por 25 reais Cada uma Então Essas quadradas Não tinha mais Muita opção Só tinha Love Coração Essa aqui Que eu ainda consegui pegar essa Que tem um pouquinho de rosa De cinza E Duas do Uma do Mickey Minnie E outra De coração Também Só que os corações Era bem pequenininho Um monte de coração Só que era preto Também Aí eu peguei Essa cinza Esse aqui De coração Que é os dois lados Ó E Essa Love Aqui Aí eu vou ver O que eu vou colocar Essa aqui Provavelmente vai ser na cama Né Esses dois aqui Esse aqui Como eu tenho umas duas Ali que foi da A Ana Que me enviou A inscrita aqui do canal Aí eu vou comprar enchimento Pra colocar nela Pra colocar aqui no sofá Eu vou ver o que eu faço Aí aproveitei Trouxe Essa de laço verde E também Essa rosa aqui Porque Também era 45 Na compra de 3 Tipo Comprei essas duas E a do nó Aí saiu Por 75 As 3 O kit com 3 Então tudo Deu 150 E as crianças Aqui da rua Estão meio agitadas Hoje Tudo Deu 150 Se fosse comprar Preço normal Daria uns 220 230 Então foi um bom desconto Né meninas Eu não vou usar agora Eu vou guardar Quando eu for Mudar aqui a decoraçãozinha Tal A gente vai ver Se vai ficar por aqui mesmo Ou não Aí eu gravo Pra vocês Tá bom Dando uma decoradinha Falta chegar Outra mesinha Daqui Né Outra de canto Que é o esposo De Mari Que tá fazendo Quando ele fizer Eu vou colocar ela juntinho Aí a outra É menorzinha Tá Que ele tá fazendo Pra ficar O conjunto certinho E é isso Gente É isso Comprei As almofadas As almofadas Que eu tanto queria Que era essa de laço E a de nó E também essas quadradas Que eu acho lindas Né Só faço assim Mais umas com nome Gratidão E tal Que elas Bem fofinhas Mas eu amei Essa comprinha de hoje Meninas Bem assim Conta mesmo Oi gente Tava aqui Estou dando um vídeo Pra vocês E percebi Na edição Que eu não finalizei Não tinha finalizado Esse vídeo Então espero muito Que vocês tenham gostado Aí do vídeo Tá bom Quem gostou Se inscreve aqui no canal Vem fazer parte da família Tem bastante conteúdo Diferente de nós De rotina De dona de casa Mas tento trazer Sempre um videozinho Assim Diferente Um do outro Mas é isso gente Um grande beijo Fiquem todos com Deus Deus abençoe E até O próximo vídeo Tá bom Tchau